FENATRAN 2022, nosso muito obrigado ao público que veio, prestigiou, acompanhou, nos visitou aqui na Rodoforte Guerra. Nosso muito obrigado a você que fez a diferença e esteve aqui presente. Esteja certo, 2024, na próxima edição, estaremos presentes, que você fez a diferença. A todos o nosso muito obrigado, votos de um bom ano, uma virada espetacular e que 2023 seja tão bom quanto foi este de 2022. Em nome da empresa, nosso muito obrigado. Música Música